Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de filhote em cima de uma pedra, estou comandando aqui o ataque, na verdade a defesa né, porque quem está atacando são os gigas, estou aqui em cima, de boa na minha, olha aqui ó, eita, eita, chegou o velo do nada, eita, vai para lá bicho, aí ó, saiu correndo menino, caraca, me tirou daqui de cima, aí ó, pronto, voltei ao meu altar aqui, vamos observar como é que está sendo abatado, batalha, os giganotossauros estão todo mundo em volta, tem 3 giganotossauros na verdade, está todo mundo aqui protegendo os feridos, por enquanto a gente só tem um, olha os gigas tentando ali ó, eles vêm porque vêm, a gente tem que cuidar daquele velo que está ali atrás porque ele tentou me atacar ainda, beleza, vou dar um grito aqui ó, vamos lá, estou aqui basicamente observando e tentando coordenar, ali em cima tem outro giga deitado, como eu falei, tem 3 né, e lembrando que a gente está no prelude, então caso vocês queiram aí entrar no prelude é só seguir o que diz na descrição, beleza, feito aí o jabá, agora a gente volta, olha lá, eles estão só observando ó, estou empurrando, boa, boa, o time está indo muito bem, eu só acho que eles não deveriam afastar tanto assim, mas eles estão defendendo praticamente 100% aqui ó, galera, estão me sentindo protegido até, olha lá, conseguiram correr, ó, o outro vai tomar um ataque por trás, cuidado, eu falei para não se afastar tanto, recua, é melhor recuar, eles não deveriam ir tão longe, aí ó, beleza, estão cabeceando, estão mostrando ali as suas, os seus chifres né, agressividade, o outro está aqui deitadinho, relaxa, você vai ficar bem brother, você vai ficar bem, eu não estou suportando mais, fica tranquilo, beleza, o ataque lá ainda não cessou, os giganotossauros estão sinistros, vou voltar para minha pedrinha aqui em cima, com licença, por favor, aí ó, obrigado, aqui eu consigo observar melhor a batalha, eu estou em high ground, campo mais alto, ó, consegui afastar eles, perfeito, aê, boa, vamos ao grito de vitória, conseguimos aqui afastar os giganotossauros, com a habilidade de todo mundo, todo mundo foi muito bem, eu vou aqui parabenizar, muito bom, você foi bem na batalha, você também foi muito bem, parabéns, você conseguiu aí nos defender, ó, você foi um guerreiro, eita, nós, chegou outros giga, caraca, chegou mais giga ali, ó, eita, giga contra giga agora, nem sei o que está acontecendo, eita, nossa, caraca, já era, pegaram, nossa, devoraram o maluco, velho, devoraram, deitaram o cara e agora sim vão devorar ele, caraca, olha o grito, eu sabia, eu tinha falado uma estratégia de ficar gritando e chamar os outros gigas, porque tinha mais giga por aqui, então deu super certo, a gente acabou chamando os outros gigas, e aí, ó, foram caçados agora, toma essa, ninguém mandou, hehehe, agora com isso, todo mundo aqui fica se curando, está todo mundo bem, é, esse aqui está bem, eu achei que, caraca, eu achei que ele tinha morrido, velho, mas não, está bem, vou passar aqui no meio da galera, todo mundo foi ótimo, vou agora deitar aqui, vamos lá, e daqui a pouquinho eu desço, porque eu já tenho que comer, então, né, vocês sabem como é que é, vou ficar aqui por enquanto, na verdade eles estão subindo ali, eu vou me juntar com eles, não me deixe sozinho, não me deixe sozinho, galera, por favor, o outro está bem? Tá, está bem, mas eles não podem fazer nada, porque eles já estão com uma carcaça de giga, e aqueles outros gigas provavelmente vão querer vingança, se eles voltarem, né, claro, se eles não voltarem, aí vai ficar por isso mesmo, agora eles estão deitados ali, porque provavelmente eles tomaram bastante mordidas, aquele único giga, era um giga, mas ele dava bastante cegamento ainda, vamos lá, vamos correr, deixaram o cara para trás, lá, ah não, tem um cuidando, perfeito, tranquilo, caraca, preciso me alimentar logo, velho, os gigas estão ali, olha os três ali, fizeram tipo um triângulo em volta da carcaça, ficou da hora, não me deixe para trás, socorro, por favor, galera, não me deixe para trás, aí, obrigado, obrigado por me esperar, eu estou com fome, onde é que tem comida, eu preciso de comida, I need comida, ali na frente, perfeito, acho que é ali, pelo menos, vamos ver, vamos utilizar o nosso nariz, botar para funcionar a bagaça, deixa eu ver, é, para cá, será? é ali, caraca, olha quanta comida, tomara que eu não comi logo, vou comer tudo, quero comer logo, não comem, rapaz, pode comer, mas deixa para mim, eu preciso, aí, eu consegui chegar, aí, não, eu não consegui comer, aí, 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 agora sim, perfeito, vamos se alimentar, beleza, enquanto a gente se alimenta aqui, a gente já deita, recupera a estamina, já descansa, né, claro, ali atrás tem um lagão, que a gente pode ir daqui a pouco, e a gente tem que ficar de olho naqueles gigas, porque eles podem acabar a carcaça e depois ir para cima da gente, não é porque a gente conseguiu se livrar de um grupo, que a gente vai conseguir se livrar do outro, né, tem isso, é, realmente, bom, vou deitar aqui, ó, e beleza, tô tranquilo, tô safe, parece que ali na frente, eu acho que eles encontraram mais comida para a gente, olha que beleza, olha que delícia, vamos lá então, né, passar aqui no meio do, não sei, acho que é meu tio isso aqui, aquele lá que é o meu pai, ó, vocês podem ver que eu tenho meio que os traços dele, olha que legal, né, pai, relaxa, pode ir, pode ir que eu te acompanho, opa, ali tem um riozinho, olha que legal, vai ser muito bom, a gente pode ficar por ali mesmo, opa, acho que é aqui, ó, nosso pai deu um grito, ele tá bem ferido, na real, valeu aí, bro, obrigado, valeu, até mandou um gritinho aí, sinistro, tá, como ali na frente tem um rio, a gente pode acabar deitando ali do lado, mais ou menos, até para descansar, porque nossa estamina tá baixa, e também já arquitetar um próximo local para ir, eu espero que aqueles giganotossauros não sigam a gente, acredito que eles já devem ter perdido nosso rastro, tomara, olha só que local bonito, olha lá, ó, tem mais dois strikes, ah, são os strikes da nossa família, já ia falar, são outros, mas não, é da nossa família mesmo, que burro, são aqueles juvenis, vamos tomar água, como eu disse, a gente fica aqui do lado, e já descansa um pouquinho também, e já procura comida, eu achei que eles tinham localizado comida, mas na verdade era água mesmo, tranquilo, né, menos mal, pelo menos sede, a gente não falece, aí, perfeito, agora eu vou deitar aqui do lado, e pronto, fica aqui deitadinho, o que foi? Relaxa, eu quero descansar, olha só quem é que retornou para cá, sim, eles, os nossos queridos gigas, os nossos amigos, tem um já tomou uma mordida que eu nem vi, velho, mas da onde que esse aqui tomou uma mordida? Caraca, será que é daquele grupo que perdeu o Giga? Tem um ali, pelo menos, né, e eu acho que é só ele, e rapaz, é só ele mesmo, ele deve ter perdido o outro, ih, só ficou sozinho, né, coitado do menino, agora está aí, a Lone, não, eu sabia, olha ali, ah, eu fiquei suspeitando, eu sabia, as minhas suspeitas estavam totalmente corretas, mentira, tinha outro Giga, ele não ia estar sozinho, óbvio, ele estava chamando atenção, ih, era três Giga, essa aí eu não esperava, eu achei que era só dois, mas são três, são aqueles lá, agora, ih, galera, agora, agora é da Nose, porque estamos aqui, no meio da batalha, eu não posso sair correndo, porque obviamente eu não quero fazer isso, estou aqui quase virando grandinho, pelo menos eu vou ter um pouquinho mais de defesa, vou poder ajudar, talvez, enquanto esses juvenis estão aqui, protegendo o que está ferido, o resto fica ali, né, de guarda, nossa, esse cara pode passar correndo aqui, dar uma mordida e acertar alguém, olha isso, tem um vão aqui no meio, ele pode correr, se ele quiser, ó, ó o Giga vindo, ó o Giga vindo, véi, ó o Giga vindo, aí, boa, nossa, agora eu não sei em quem eu fico, tem esse aqui, machucado, mas se eu ficar perto dele, o Giga pode passar e querer morder e me acertar, ou morder esse aí e me acertar também, nossa, corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá, vai, vai, estou perdido, meu amigo, estou perdido, corre aí, criança, corre aí também, cuidado, não, não, quase, quase, o outro pegou ali, nossa, está sinistro, já está ficando de noite, então vai, já vai ser mais difícil de enxergar, não, 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 nossa, mordeu, mordeu, eles vão querer pegar strike, vão querer pegar, deixa eu deitar aqui do lado, recuperar um pouquinho só, aí, eu recuperei, o outro ali, ah, ele vai se juntar, beleza, boa, 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 é uma boa estratégia, nossa, ele se levantou, o que ele está fazendo, deitou, beleza, vamos proteger, círculo protetor, olha o giga vindo, rapaz, olha o giga vindo, eles estão nos cercando ainda, estão cada vez mais agressivos, estão tentando arriscar mais, na verdade, olha o outro lá, foi lá para cima, começaram a dar cabeçada, e o outro giga está indo correndo para lá, está correndo para pegar, aí, voltou, e deu pisão, boa, caraca, acertou em cheio o pisão, nossa, aquele cara, depois dessa foi embora, velho, caraca, tomou um nice pisão, aquele lá vai ficar dolorido, uns cinco dias agora, olha, deitaram tudo lá para cima, estou descansando, beleza, vamos aproveitar e descansar também, os três ali, nossa família está expulsando eles, aqueles que não estavam feridos, ou sangrando, acabaram de ir lá para cima, expulsá-los, perfeito, olha que legal, então a gente conseguiu sair vivo aqui, estamos 100% bem, todo mundo aqui está recuperando, os gigas foram expulsos, está a nossa sociedade completamente, sem salva aqui, sociedade dos trikes, família trike, né, clássica, bom, então a gente vai deitar aqui agora, depois a gente vai voltar lá para baixo, claro, se esconder, os gigas provavelmente agora já foram embora, porque eles foram expulsos para bem longe, ainda mais estavam feridos e sangrando, então eles vão precisar recuperar por muito tempo, bom, então é isso, espero que você tenha gostado, se divertido, por favor, deixe seu like, comentário, inscreva-se no canal, caso ainda não for inscrito, e também não esqueça aí de principalmente ativar o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos, valeu a todos, até mais, e tchau, galera, fui! Tchau,